Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de participar de um congresso lá nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, e era servido um cachorro quente, e tinha um molho para a gente colocar nesse cachorro quente lá na mesa de lanche lá do congresso, e eu fui e coloquei um vinagrete no meu cachorro quente. Para minha surpresa, aquilo não era um vinagrete, aquele molho verdinho cortado se tratava da pimenta jalapeno, e olha, eu passei muito mal, e quase que perdi o meu cachorro quente, porque na época também eu não comia pimenta igual como hoje, né? Então, o jalapeno é uma pimenta mexicana, e faz parte da culinária lá da cidade de Dallas, ou do Texas, e do México. É uma região que tem muita comida apimentada. E hoje eu vou falar sobre essa pimenta para você, o jalapeno. Não perca aí depois da vinheta. O jalapeno é a pimenta mais consumida no mundo. Ela é produzida às toneladas e vendida em qualquer feira que você for, na cidade do México, ou qualquer supermercado americano. Atualmente, também é bem comum a gente já encontrar a pimenta jalapeno aqui no Brasil, nas grandes capitais. É comum você ir num varejão, e além da pimenta de cheiro, da pimenta malagueta, nas feiras, você encontrar a pimenta jalapeno. Ela tem um formato parecido com o de um pimentãozinho, e ela também é da mesma família do pimentão, que a gente chama de capsicum anum. Então, tirando os pimentões, que são encontrados em todos os mercados, isso a nível global, o jalapeno é a pimenta mais consumida, mais produzida no mundo. Primeiro porque ele é uma pimenta grande, e ele não tem muita ardência. Ele tem cerca de 5 mil unidades de escovil, que é pouca coisa. E ele pode ser usado, inclusive, em substituição ao pimentão em alguns pratos. Bom, vou deixar de conversa, vou lá mostrar pra você um pé de jalapeno. O jalapeno que eu vou apresentar hoje, ele é um jalapeno bem exótico. Dificilmente você vai ver dele aí pra vender em algum mercado local. Ele chama Jalapeno Farmers Market. Jalapeno Farmers Market, que a tradução seria Jalapeno Feira do Produtor. Dizem que a origem dele, a primeira pessoa que começou a plantar, quando perguntavam pra ele, mas da onde é que você arrumou essa semente? Ele falou, foi fulano que trouxe da Feira do Produtor. A superfície dele, ela é toda craquelada, que a gente chama. O americano, ele tem um termo que chama corking. Que a superfície da planta, em vez de ser lisa, ela tem muitas estrias, muitas rachaduras. Nesse caso desse Jalapeno, as estrias são tantas que ele, que cobrem totalmente a sua casca. E ele fica parecendo também uma batata. Então, Jalapeno Farmers Market, ou Jalapeno Batata Potato, é o que a gente vai apresentar hoje pra você. Ok? Então, normalmente o Jalapeno que você vai encontrar é mais ou menos assim. É no formato de um pequeno pimentão. Então, esse Jalapeno, o Farmers Market, ele tem um craquelado aqui, pra você perceber, essas pequenas rachaduras que dão na pele do fruto. Essa planta, ela produziu mais. Vê que ela tem muitos frutos e muito compacta, muito pequenininha. E o tanto que ela é produtiva. Eu tenho uma num vaso, que esse processo aí de corking, de craquelamento, já tá mais adiantado. Mas é interessante você notar, é isso. Que primeiro, o Jalapeno aparece bem padrão, bem lisinho. E depois, conforme ele vai crescendo, ele vai ficando com essa superfície mais craqueladinha. Essas rachaduras vão aparecendo. Uma explicação, por que que acontecem essas rachaduras? Você tem a parte externa, aqui da planta. E a parte mais interna, que eu acho que é o mesocarpo. E a parte interna, o fruto cresce tanto, que a parte interna cresce mais e vem aqui pra fora. Então, ela fica exposta à superfície e começa a apresentar uma espécie de uma cicatriz. Então, essa é a explicação. A parte interna da planta cresce mais do que a parte externa. E ela vem pra fora e deixa essa marca aí. Então, esse é o Jalapeno Farmers Market. Vou mostrar pra você esse outro pé aqui, que já tá mais adiantado. Com o tempo, esse craquelamento que apareceu aqui, ele vai aumentando assim. Vai ficando mais assim. Até cobrir totalmente o fruto. Geralmente, acontece isso também, que a gente tá observando aqui. Plantas que produzem frutos maiores, geralmente produzem em menor quantidade. Plantas que produzem frutos menores, geralmente produzem maiores quantidades. Se trata do balanço energético aí da planta, né? Que vem muita energia pra poucos frutos. Isso ali vai muita energia pra muitos frutos. Os frutos não vão ficar tão grandes. E essa planta aqui tá na terra, né? E aquela lá na hidroponina. E essa também é uma planta mais antiga. Então, eu vou colher aqui esses frutos. Olha que fruto grande. E é muito exótico, né? A superfície fica parecendo uma... Uma batata. Vou levar ali pra bancada. Vamos cortar um lá pra mostrar pra vocês. E hoje, em vez de falar de maturação, a gente vai... Botar uma tabela do... Em ordem de craquelamento aqui, seria esse corking. Aí, essa cicatriz. A cicatriz que eu quero mostrar é a flor da Capsicum Anum. São flores brancas e grandes, tá? Se você já viu um pé de pimentão, é essa flor que você vai ver. O pimentão também é uma Capsicum Anum. Então, flor grande e branca são Capsicum Anum. Então, essa variedade de Capsicum, de pimenta, ela é a mais comum de você encontrar no México. Então, pimenta serrano e Capsicum Anum também. E outras, Antipoblano, também é Capsicum Anum. Geralmente, aqui eu mostro os estágios de maturação do fruto. Aqui, no caso, a maturação, ela é sentida de uma maneira diferente. Porque, em vez de variação de cor, a gente vai ter variação desse craquelamento aí. Dessas rachaduras. Então, a gente começa aí do verde, bem brilhante, bem liso. E o fruto cresce ainda. E, depois, a gente começa a observar o primeiro sinal dessas estrias aparecendo. Elas vão aumentando. E, até o fruto ficar totalmente coberto por estrias. Então, esse é o ralapenho Farmer's Market padrão. Potato, que você vai encontrar fotos aí, mostrando. Mas, ele tem diferentes estágios aí de craquelamento. Bom, como ela é uma pimenta não muito ardida, eu vou provar. E, se você observar aqui, você vai ver que tem uma cor vermelha no fundo. Esse craquelou tanto que não dá nem para ver direito. Eu vou dar uma mordida aqui nesse fruto. Eu já higienizei ele para isso, né? Ele apresenta praticamente quase nada de picância. Parece que essa parte mais externa, ela dá um sabor mais terroso. Sabor de terra. Que lembra um pouquinho o cogumelo. Esse tipo de pimenta, ardência, está mais concentrada na placenta e nessa região aqui. Então, aqui eu já comecei a sentir um pouco mais de ardência. Tem muito suco, né? É muito suculento. Muito saboroso. Eu acho que dá para substituir o pimentão. Na maioria dos pratos. Crocante. Você deve estar escutando aí. Eu tinha muito tempo que eu queria dar uma mordida nesse fruto. Mas ele demora para chegar nesse estágio. Então, está apresentado. Jalapenho, Farmers Market, Potato. Conheceu o fruto, a planta. Ela tem entre 5 a 15 mil unidades de escovil. Varia, às vezes, conforme o lugar que foi plantado. O sol que toma. Mas é uma pimenta extremamente leve. Picância só aparece um pouquinho. Mas quase nada. Mesmo assim, é uma pimenta. Eu recomendo, assim, quem não tem muita tolerância à capsaicina. Começar por essa daqui. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí o seu like. Ou sugestão para uma próxima pimenta que você queira ver em um outro vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.